1.200 militares vão reforçar a segurança na região metropolitana de Natal. Pelo quarto dia seguido, criminosos fizeram ataques a prédios públicos e a ônibus. De longe, dava pra ver o Morro do Careca, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Natal, pegando fogo. Bombeiros foram rápidos e impediram um estrago maior na vegetação. No pátio da Secretaria Municipal de Mobilidade de Natal, um incêndio criminoso destruiu três carros e documentos. De madrugada, 17 presos fugiram deste presídio provisório na capital. Um foi recapturado. Em Mossoró, o alvo foi este ônibus escolar. Os bombeiros conseguiram evitar que ele se alastrasse. Ninguém se feriu. Desde sexta-feira, depois da instalação de bloqueadores de celular num presídio, foram 69 ataques em 23 cidades do Rio Grande do Norte. A polícia prendeu 65 suspeitos. Por causa da insegurança, algumas escolas suspenderam as aulas e os ônibus, que pararam no fim de semana, voltaram a circular com frota reduzida só até às 9 da noite. A expectativa agora é para a atuação do Exército e dos Fuzileiros Navais no reforço à segurança, principalmente do comércio, dos prédios públicos e dos pontos turísticos de Natal. A operação deve envolver 1.200 homens e vai durar até o dia 16 de agosto. Na minha concepção, o que a gente está vivendo são atos de terrorismo, sim. Porque o ato de terrorismo, ele visa amedrontar, ele visa com poucos meios amedrontar toda uma população e acuar a autoridade do Estado para que atinja o objetivo que aquele grupo quer.